A CIDADE NO BRASIL Você vai fazer tudo isso, só que com status de casada A gente não tem nem dinheiro pra comprar um sofá Não seja por isso, eu compro umas almofadas, pronto Fica tranquila, vai dar tudo certo Eu não sei nem fazer um macarrão O que é isso, Raquel? Onde tem panela? Panela? Panela O que você está fazendo? Espera aí Faca Essa água Você vai cozinhar, é isso? Macarrão Não, Monchu Pasta Já passou da hora de aprender a cozinhar, né meu bem? Tomate É sério, não demora Eu tenho que trabalhar, Raquel Malu Você vai comer O melhor molho de tomate da sua vida Depois a gente conversa Com muita cebola, muito alho Cebola tá aqui Tem alho? Tem alho Os caras, eles não sabem falar com você Você vai lá, você vai chegar com o cara É sério, João não conseguia falar nenhuma palavra certa em francês Tudo tinha que ser com sotaque de italiano Porque João era italiano legítimo Diretamente de Feira de Santana O João, esse cara que eu tô te falando Ele era o melhor cozinheiro do restaurante que eu trabalhava Malu, corta o tomate aí Tipo, molhando, literalmente Você ia adorar elas Você sabe, eles já pegam logo Eles já querem morar Escuta o que eu tô te falando Você anda em São Germão Você só escuta português Eu morava no Brasileiro Eu trabalhava no Brasileiro Macherlé Parrita Praticamente Miami Pega o sal 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 Obrigado. Segura aqui. Bom apetite. Você está de aliança? Você está de aliança. E você, não casou? Vocês se separaram por quê? Deve ser porque eu sou o grande amor da sua vida. Com que direito você faz isso? Isso o quê? Você aparece aqui oito anos depois sem me avisar como se nada tivesse acontecido. Não, Malu, não foi assim. O que você sabe de mim, Raquel? O que você sabe de quem eu sou? De quem eu me tornei? Você vai entrando como se estivesse na casa de um amigo, cheia de intimidade. Eu só queria saber como é que você estava. Ah, é só isso mesmo? É? É só isso? Você acha que eu vim aqui fazer o quê? Eu não sei. Por que você não me disse? O que você veio fazer aqui? Eu já falei. Raquel, você foi embora. Você foi embora pra Paris. O Zeca morreu. Eu perdi a minha avó. Mudei a minha vida completamente. Eu me casei de novo, Raquel. E dois meses depois que eu estou separada, você volta? É isso? Não, eu estava... Não, você nada. Tá? Você nada. Você foi embora. Você abandonou a casa. Eu não abandonou. Abandonou sim. Você sabia que essa viagem era pra separar a gente? Você foi, Raquel. Você foi. Sai tudo que eu deixei pra trás. Alô? Olha só. Não vai dar não pra voltar, tá? Dani, se você, a casa, o cachorro... Malu! Cada um se esconde no espaço que cabe. Você teve escolha. Eu não tive. Não. Foi você que não percebeu a quantidade de vezes que teve escolha e mesmo assim você escolheu errado. Perdi a fome. De repente eu me vi sem você, sem o Zeca, completamente sozinha. Às vezes você está rodeada de pessoas e continua completamente sozinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.